Duas vezes ajuda Mas se peça os mais Eu te imagino no ar Se não me pareça o ar Se não me ilude Se tá pensando isso Por favor, não se ilude Eu só quero uma dor E se te abor Como as outras Só mais uma que passou Eu e vocês Confesso a porta Travou na cabeça Travou no trabalho Travou até mesmo o mar Pra não ficar de velas Descorte, querido, do tronco Eu não sei o mar e ela 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 Eu só quero pra essa Eu tô aí Eu tô aqui pra vocês Eu só Tampinha sempre Sim Bom A galera pediu pra contar six uma música